É ruim ver que o gueto sofre, repara o histórico já Pra cobrar os nossos irmãos ativos e pros pretos cofre Capitães do mato, nascimento, atrás de um bom golfe Querem outro buio, só que eu me sinto John Goff Forte, o mais preto, o mais seco, gás, medo, blackout Aliás, eu tô deixando esses on-off Goff com a pampa, pensando, uau, uau, bounce Nas cima, sai, descer, São Bento, South, South, Bronx Vim de lá, sabe como que eu vi, buzão? Cobrar os ponte, boa tarde, lembra de mim, cuzão Cê chama isso de bonde, então tá bom, tigrão Nenhuma cena se esconde, porque é som de trão O negro é lindo e com todo esse charme dom Cê nem viu, eu roubei a cena, esquece o alarme bom Se eu colecionasse nota boa no colégio, mas também tenho pedrado Então tô mais pra série de paz Eu quero que se põe, eu não sou MC moldado MC e caneta em guerra civil, são soldados Sou banto em campo e quando eu canto é tanto flow bravo e, au Mento a esperança e responsa de zumbi ter voltado e, au Nesses porcos, brinda as batalhas com mais som É o ring, brinda as batalhas igual Tyson Só que esse mic tá brigado, com MCs que falam mais quando digitam do que quando o mic tá ligado Todos atrás da façanha do hit, esses mano aí que apanha do beat Se style pesado num beat, é frio e levin Não dança conforme essa música e o hit era Billie Jean E não Yellow Green, é o terror pros inimigos Disse o alarme, sendo é isso que eu chamo de Halloween Chutei o baldes, isto é metal, o Ozzy é cover Mula de Mussum e aplaudes, a próxima dose é over